Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver Jesus Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver o Senhor Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver o Senhor Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver, Senhor! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver, Senhor! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Vai pedir desculpas! Vamos deixar a lervar! Pode volver o marido dela! Vai pedir desculpas! Vou deixar o marido me derrubar, vou lhe devolver o marido, vou pedir desculpas! Ajoel! Ajoel! Diga que fui derrotado! Está livre! Irmã, a tua vida sentimental, espiritual, financeira está restaurada. Obrigada, pai! Eu quero ver a sua glória